Você tá noido, que você sabe aí? Tá pegando como tudo, moço. Você tá noido. E a polícia tá noido também, né? Você tá noido. Olha só lá. O caminhão. Pegou fogo, não consegui gravar. Que caramba. Que loucura, cara. Você tá noido. Estamos aí. Ei, de boinha. Eu, mais o Gabriel, é menos. Tá carregadinha ali pra Macaúbas. Sertãozinho ali da Bahia. Carradinha do arroz. E só o ouro, né? Vem de boinha fazendo uma média no carro. Pra não esquentar, porque tá calor aí. Você tá doido. Tão de 35 carro. Aí eu vou bem correndo esperando ele aqui acompanhando. O Saloma tem muito claro e tudo ali temor. Falta 130 km só. Aí eu vou junto com ele acompanhando ele até lá. E daí lá ele pega esse tipo de canaúba lá e eu vou reto nessa linha dessa. E o Pautora? E o Zimpel tá esperando eu lá no Chimba? Ele tá esperando não. Ele vai sair só de noite lá no Chimba. Daí nós vamos juntos. Ele vai com a Massenhó e eu vou pro Recife. Aí vai na boa. Vamos até lá em cima, gente. Você tá doido. Tem que baixar a caixa, quer ver? Nossa Senhora do Céu. Você tá doido. Tá devagarzinho assim é pior que rápido, cara. E assim a temperatura sobe muito rápido, né? E a ventrinha não gira ligeiro pra esfriar o motor, né? Eita, eu adoro. Eita, eu já fui andar com o girinho meio alto assim pra dar mais rotação no motor, pra ele esfriar mais. Você tá doido. Vamos, galera. Você tá doido, gurizada. Opa, o Murilo aqui totalmente desigual. O Zicão tá sem rádio. A antena dele tá quebrada. A antena dele tá liberado. Tá, onde tá? Oi, tipo, tá doido, né? Eu em busca do Recife, meuzinho, em perto do Massenhó. Tá, meu? Deus te bebe, gente. Fique de bom. Fique de bom. Ah, tem que fechar aquela janela, velho. Tô, é louco. Dá um barulhão. Meu Deus. Aí, ó, tô fazendo cada pouco da viagem pro... De Curitiba a São Paulo, vim com o Espetro. Daí, de São Paulo, a BH aqui no Trevão, vim sozinho. Daí, encontrei o Heleno em Curvelo. Aí, vim até aqui em Montes Claros. Eu agora de Montes Claros, encontrei o Zimpel. Agora, tô indo com o Zimpel aí. O Zimpel vai pra Massenhó, e eu pro Recife. Massenhó é um pouquinho antes do Recife lá. Pertinho do outro. O Parabéns é caçulho pro lado de fora, cara. Doe, é louco. Aí, tem muita aí de boinha, né? Sentador, é. Fazer aquela mediazinha no carro, né? Troquei os filtros do diesel e do raccord. E o caminhão tava dando umas falhadas quando, tipo... Se eu subisse com ele firmizão, tipo assim... Se eu fizesse dar uma forçadinha pra subir, ele meio que tava falhando, né? Os filtros do diesel tava ruim. Aí... Aí, tipo, não passava disso direito pra... Pra mandar pra bomba, né? Aí, o caminhão dava uma falhada. E não ia. Aí, troquei os filtros ali, deu boa. Sentador, hein? Com zero. Com propício pra rodar. Sentador. E os cori tão doido querendo, né? Dois e com... Rodovia da terceira faixa invisível. Tchau, obrigado. Obrigado. Do nada, meu som... Meu som voltou a funcionar. Sentador aí. Olha aí. O cara da conquista. Vamos aí, você é grande, né? Não vai ser que é tão grande esse. Sentador aí. Não vai ser que é tão grande esse carro, né? Não vai ser. Ai, ai, ai. Vai passando o cara da conquista. De certo, vamos amanhecer lá no Itatinho, né? Vai do Lades. Abastecer os carros. Abastecer, dar um grau. Dá um grau no canel do hotel. Já pegou uma chuvinha ontem. E depois... Se jogar, né? Deixa eu arrumar pro pau de vela daí. Quero ver se eu arrumo aquela sanfona minha que tá quebrada aqui de novo. Aquele dia eu tinha arrumado na parte de baixo, agora quebrou na parte de cima. Quero ver se eu arrumo certo pra deixar aqui, lá, assim, esse barulhão dentro da gabina. Tudo é louco. Parece um caminhão... Parece um caminhão que puxa a lenha no meio do mato. Barulhão dentro da gabina. Sentador aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai Nunca vi cara mais mijão que esse aí, cara, tu é louco. A cada 50km ele para pra mijar? Cê tá doido. Meu oitão, meu oitão não tem pra bater, né? Cê tá doido. O meu oitão, aí vai, né? 620km e é dado um grauzinho ainda. Imagina. Pesavam 14 mil quilos aí, a mesma coisa que nada. Eu tô com 6 mil quilos, não dou conta de acompanhar ele. Porque daí o caminhão dele é longo, né? A descida ele bota de 150km por hora. E aí o de 120km ali tá lá em dois mil giras. Cê tá doido. Aí do jeito que desce, sobe. O véu oitone. O caminhão tava meio fraco, não sei se eu falei em algum vídeo, o caminhão tava meio fraco. Pra subir, se desce e apertar, se apertasse ele, pra subir ele, tipo, tava dando umas engasgadas, como se tivesse entrando ar, né? Daí tava um vazamentinho de diesel na bomba. Mas bem pouquinho, pingando assim, bem pouquinho. E aí eu fiquei naquela, será que não vai na bomba? Ou no... Ou os filtros do raccord do diesel, então, sobe. Tirei o vazamentinho da bomba, não parou. Parei no posto. Ali no cima. Botei o filtro do raccord, o filtro do diesel zerinho. Nossa senhora do céu. Mas mudou o caminhão. Cê tá doido, ó, hein? Agora só falta mesmo arrumar a descarga amanhã pra tirar esse barulhão de dentro da gabina, hein? Tudo certo. Olha. Cê tá doido. Cê tá doido.